Apresento a vocês a minha nova versão JazzCat 2023, que é uma nova versão, assim, uma coisa mais repaginada mesmo. Se bem que, na verdade, é a mesma da anterior, entendeu? Só que melhorada. Ai, chegou até a dar um medo, porque, assim, uma cobra melhor é uma cobra mais venenosa. Olha aqui pra mim, minha filha é uma anja. Uma anja caída, mas uma anja, tá? Filha, não vem com crise hoje, mamãe hoje tá carente demais. Não tô com crise, mãe. Não? Eu estou felicíssima, estou na minha melhor fase, entendeu? Nos altos dos meus 25 anos. Oi? Para de graça, palhaçada. É eu, hein? Gente, olha aqui, me contem as novidades. Virei canteira... Quem? Virei canteira. Canteira. Virei cantora hoje e fui contatada pra fazer um show hoje. Não existe isso. Gente, a cantora desse programa sou eu. Eu acredito que meu coração vai continuar. Oh, 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 oh... Ai, Silvia! É direitinho, capai direitinho. Cantou direitinho, ficou bem bom, mas eu já tenho a cantora, já contratei ela. Agora tá faltando lugar pra dupla sertaneja. Você pode entrar de dupla. Ah, não, tranquilo. Eu poderia fazer sozinha, mas eu... Né, eu abro essa sessão e faço aqui dupla com Teresinha, sabe? É! Erquece, meu amor, que eu tô ponta pra seguir carreira que falo. Por favor, mãe, me ajuda. Eu, filha? Sim, faça alguma coisa. Não, amorzinha, não dá pra eu cantar, entendeu? Quando era a bolete, o povo me botou uma mordaça pra eu não cantar, pra não atrapalhar os cantores. Não, então deixa, deixa, deixa. Eu vou andar aqui pelos arredores do Rio Centro, ver se eu acho uma dupla pra mim. Não, não, você já tem uma dupla que é o meu irmão Lindomar, que tem aquela voz, como é que eu posso dizer, uma voz peculiar, é, quiçá a mais peculiar do mundo e das galáxias. Olha, deixa eu te falar, seu irmão é lindo, é gato, é maravilhoso, mas não canta porra nenhuma. O problema é teu, vai ter que cantar com ele. Oh, nem adianta que eu sei que tu olhar pra mim e falar, Terezão, me leva pra cantar contigo. Não! Vai atrás do teu prejuízo e vai atrás da tua marimba. Eu vou lá dentro e escrever as letras de sofrência, que eu tô no momento solo. Eu sou solo. Terezinha, vou te mostrar os meus poemas. T. Ah, não. Tere. Lá de coração, cachorro! Lá de coração! Lá de coração, cachorro! Lá de coração! Lá de coração, cachorro! Entrei! Ai, ai! Ai, gente, você me deu até um negócio aqui. Chama essa mua. Ficou emocionada. Fiquei. Falar uma coisinha pra você, tá? Tá tendo teste aí que vai ter um show de núcleo sertanejo pra inauguração da Ponte da Cidade. Tô pensando assim, num segundo ao fazer uma coisinha mais devós. O que você acha? Tô achando maravilhoso. O que você acha? Me ajuda aí. O que eu acho? Eu acho que você tem que chupar essa manga. Chupar esses caroços. Chupar com fiapo e tudo. Dá licença. Até depois. Você tá achando que assim, de repente, eu dei uma exagerada nos melismas? Eu posso fazer uma coisinha mais também, assim, mais bossa nova, ó. Só um minutinho. João Gilberto, perdoa, gente, tá? Bebel Gilberto, minha querida amiga também, perdoa aí. Tchau, tchau, tchau.